Está na hora de você higienizar a sua alma. Diariamente nós cuidamos do nosso corpo, nós higienizamos, nós fazemos exercícios, nós procuramos, quando fazemos isso, nos alimentar melhor. Nós temos uma indústria inteira que cuida do nosso corpo, da nossa saúde física. Mas nós precisamos entender que ele apenas reverbera o que acontece nas nossas emoções. Por isso que muita gente investe tanto em cuidar do corpo e ainda assim não consegue ter saúde. Porque esquece que além desse cuidado físico, que também é necessário, nós precisamos cuidar da nossa alma. Nós precisamos higienizá-la. Nós precisamos perceber o que não cabe mais dentro de nós. Que sentimentos e ressentimentos têm impedido que a gente avance. Que pessoas ou que comportamentos não são mais compatíveis com a jornada que queremos trilhar na nossa vida. Diariamente nós recebemos um convite para acordar e fazer todos os rituais de higiene do corpo. E por que não fazer a mesma coisa com a nossa alma? Porque assim, quando você faz isso, você vai perceber que dentro de você tem recursos que você nem conhecia. Esperando potencialmente para que você possa utilizá-los como instrumentos na concretização dos seus objetivos. Portanto, se você é capaz de colocar na sua agenda os rituais de cuidar do seu corpo, se é capaz de diariamente escovar os seus dentes, também faça isso com a sua alma. E você vai perceber a leveza que isso vai trazer à sua vida. E você vai perceber que isso vai trazer à sua alma.